Após um grande pico de casos de covid no começo do ano por causa da Ômicron, Minas Gerais vivencia agora uma situação muito mais tranquila. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 813 municípios não registraram mortes pela doença nos últimos sete dias. Esse número é equivalente a 95% das cidades mineiras. Mas a situação vem se tranquilizando desde o mês passado. 626 municípios de Minas não registraram mortes por covid nos últimos 30 dias. A Secretaria atribui os bons momentos à vacinação. Quase 83% do público-alvo já completou o esquema vacinal. E 56% dos adultos receberam a dose de reforço. Mas os números precisam avançar mais na imunização de crianças. A cobertura vacinal da faixa pediátrica está em 67% com a primeira dose e 27% com a segunda. Repórter Cíntia Oliveira.